Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com este super jogo, o lançamento da Galápagos Jogos. Estou falando do ResArcana. Vamos fazer este super unboxing e ver o que tem aqui dentro desta caixa? Vamos lá! Começando, vamos lá abrir esta caixa. Foi aqui. A primeira coisa que já me chama muita atenção nesta caixa é a arte da própria caixa. Realmente está incrível, incrível, incrível. Olha aqui a parte de trás, vamos lá. Temos aqui o manual. O manual tem poucas páginas. Aqui tem mais um glossário no final. Ah, as cartas vieram um pouco bagunçadas. Isso aqui é uma coisa que eu acho bem legal deste jogo, que é esta espécie de insert que você tira para facilitar o seu setup. Deixa eu pegar uma destas. Olha que legal os componentes. Deixa eu pegar outros aqui para vocês verem. Deixa eu pegar outros aqui para vocês verem. Olha que legal. pretinho. E por último aqui o azul. Bacana, né? Continuando aqui, vamos... O jogo vem com essas cartelas, né? Eu chamo de cartelas porque olha a grossura. Catacumba dos mortos. Poço do sacrifício, do outro lado. Forja maluçuada. Mina dos anões. Covil do dragão. E bestiário do bruxo. Continuando. Tokenzinhos. Temos mais cartinhas aqui, pessoal. Bosque sagrado. A arte está incrível, né? Torre do alquimista. É a cartelona. Castelo de corais. Recife imerso. Legal, né? Aqui também é uma cartelona, mas é mais um resumo da rodada, preparação. Mais um guia aí. Vamos lá. Também as cartelonas aqui. Alquimia, pesquisa. Vou pegar tudo aqui. Vou mostrar tudo de uma vez. Temos esse token de primeiro jogador. Transmutação. Reanimar. Pesquisa. E alquimia. Do outro lado. Tudo igual. Temos mais um aqui, ó. Adivinhação. Continua. Até mais pequenininhos aqui. Caiu do outro lado. Morte e vida. Proteção. Serenidade e ímpeto. do outro lado. E aqui temos um deck. Deixa eu abrir esse deck aqui. Muito bem. Continuando. aqui. Aqui temos as cartas. Vou colocar mais pertinho. para os dragões. Dragão de fogo. Dragão de água. dragão da terra. Dragão de ossos. Dragão de vento. Serpente marinha. E é isso, galera. Esse é o unboxing do Rez Arcana. Espero que tenha gostado. Tchau, tchau.